Se você chegar lá no Holiday or Night Dê o meu abraço e o meu beijo society Se você chegar lá no Holiday or Night Dê o meu abraço e o meu beijo society Se quiser sentar na sombra e depois sentir o gosto de água da fonte Se quiser um bom abrigo e conhecer um bom amigo e amor de monte Vá no Holiday or Night, um cantinho da society que você vai gostar Uma rede se balança pra sua chegança se acomodar Vem beber água da fonte E conhecer amor de monte Vem beber água da fonte E conhecer amor de monte Se você chegar lá no Holiday or Night Dê o meu abraço e o meu beijo society Lá no Holiday or Night A humildade se enfeita toda de nobreza A esperança vem do alto e com a sorte faz a festa toda com a beleza Mas o alto que eu falo não é alto do planalto São os altos do céu O planalto de um salto chegou lá no alto Se esqueceu aqui do asfalto Se você chegar lá no alto Se você chegar lá no Holiday or Night Bela coragem Holiday é carnaval e carnaval é alegria Nessa onda eu vou Nesse residencial Onde o alto astral chegou lá no alto Onde o alto astral chegou lá e parou Eu, que conhecer amor de monte Eu, que entender a cada fonte